Bota, brota na velhinha, brota, brota na velhinha Em cima de 18 só entra sem calcinha Bota, brota na velhinha, brota, brota na velhinha Depois das meia-noite só entra sem calcinha Ela já deu um salve, quem quer gostar mais tarde Que depois da festinha quer ir pra casa da Barbie Ela já deu um salve, quem quer gostar mais tarde Que tá doido a praia, sim, pra casa da Barbie Se é coisa de sacanagem, se é coisa de sacanagem Quem vai pro paredes, pão na gata, sem massagem Se é coisa de sacanagem, se é coisa de sacanagem Ela é sua magia, mas se sentar um 10 round Muita fé em Deus, e mais tá no progresso Muita fé em Deus, tô fugindo de perreco Uma por amor, duas três pra fazer sexo Uma por amor, duas três pra fazer sexo Quanto mais que eu tenho, tem, vai virar e eu quero Quanto mais que eu tenho, tem, vai virar e eu quero Uma por amor, duas três pra fazer sexo Uma por amor, duas três pra fazer sexo E ela desce, 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 chapada de uísque E ela quer colar na leste só de área VIP E ela desce, 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 chapada de uísque E ela bota leste, leste pro bandido chique Que tá no plantão com oito cromado Meu bichamento é Deus e segundo é o baseado E o terceiro é tua posição de quatro Dentro do teu quarto é sacanagem, vá pro papo Brota, brota na velhinha, brota, brota na velhinha Acima de 18 só entra sem calcinha Brota, brota na velhinha, brota, brota na velhinha Depois das meia noite só entra sem calcinha Ela já deu salve que quem gosta mais tarde Que depois da festinha quer ir pra casa da barba Ela já deu salve que quem gosta mais tarde Que tá doida pra ir pra casa da barba Sequência de sacanagem, sequência de sacanagem Brota, 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 brota na gata sem massagem Sequência de sacanagem, sequência de sacanagem Ela é sua magia, vai sustentar um 10 round Muita fé em Deus e mais tá no progresso Muita fé em Deus, tô fugindo de perreco Uma por amor, duas, três pra fazer sexo Uma por amor, duas, três pra fazer sexo Quanto mais eu tenho, tem, vai virar e eu quero Quanto mais eu tenho, tem, vai virar e eu quero Uma por amor, duas, três pra fazer sexo Uma por amor, duas, três pra fazer sexo Brota na São Francisco com o queijê dos maloqueiros Brota na rua, cinco com o queijê dos maloqueiros Fico de saúde, muito forte de dinheiro Fico de saúde, forte forte de dinheiro Pra detonar com a galera É o Tais MC Belinho nordestino Salve Jandré Max, é o Tais MC Passa na gata E se toque as bravas, pô Assumo a putaria, depois sumo com as maluca Cuida da sua filha, pra ela não lhe dar uma fuga Cuida da sua filha, pra ela não lhe dar uma fuga No fim de semana, brota, brota, só maluca Sabe que nós catuca Sabe que nós catuca No fim de semana, brota, brota, só maluca Sabe que nós catuca No fim de semana, brota, brota, só maluca Chegou blogueirinha, nós te fode como nunca Chegou blogueirinha, nós te fode como nunca No final da noite, tu sobe na minha garupa No final da noite, tá doida pra meter fuga Sabe quem que é nós, nós é o terror das madrugas Sabe quem que é nós, nós é o terror das madrugas Sabe que nós catuca Sabe que nós catuca No fim de semana, brota, brota, só maluca Sabe que nós catuca Sabe que nós catuca No fim de semana, brota, brota, só maluca Novinha safada vai sentar pra vagabundo Novinha safada vai sentar pra vagabundo Deixa que eles falam e nós triplicar o lucro Novinha safada vai sentar pra vagabundo Olha pra minha gang, bicho, a tropa dos putos Olha pra minha gang, bicho, a tropa dos putos Passa uma putaria, depois sumo com as malucas Cuida da sua filha, pra ela não lhe dar uma fuga Cuida da sua filha, pra ela não lhe dar uma fuga No fim de semana, brota, brota sua maluca Sabe que nós catuca, sabe que nós catuca No fim de semana brota, brota a sua maluca Sabe que nós catuca, sabe que nós catuca No fim de semana brota, brota a sua maluca